Em seu 28 graus Celso se usou um promisso pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama não conseguiu impor seu ritmo de jogo e acabou empatando em 1 a 1 com o Botafogo no estádio Newton Santos. O resultado fez a equipe cruzmantina chegar aos 31 pontos e ultrapassar Ceará e Chapecoense na tabela de classificação, assumindo o 15º lugar e se afastando um pouco do indesejável Z4. Embora tenha terminado a última terça-feira, 0-9-10, numa posição acima da que iniciou a rodada, o gigante da colina não dormiu completamente satisfeito. Durante o bate-papo com os jornalistas na zona mista, o volante André declarou que o objetivo Vascaína era sair de campo com os 3 pontos. O Prata da Casa lamentou a queda de produção da equipe durante a etapa final. O empate é sempre ruim, principalmente quando uma equipe está brigando na parte de baixo na tabela. Era um clássico, mas precisávamos sair com a vitória e viemos para cá pensando na conquista dos 3 pontos. Infelizmente, não fizemos um bom segundo tempo, recuamos muito e o Botafogo aproveitou para colocar pressão. Agora teremos mais um jogo importante contra o Cruzeiro, é somar 3 pontos para sairmos de vez dessa situação, disse o Camisa 15 ponto com um empate diante do Alvinegro. O Vasco da Gama ampliou sua invencibilidade dentro da competição nacional para 5 partidas. O problema é que o período sem derrotas foi construído até o momento com apenas uma vitória, diante do Bahia, em São Januário. Para os triunfos voltarem a aparecer, Andréia acredita ser primordial para o Cruze mantendo um capricho maior nas conclusões. O que nos falta para vencer é a bola entrar. Precisamos caprichar um pouquinho mais nas finalizações. Estamos criando oportunidades, mas não estamos conseguindo transformá-las em gol, contra o Paraná. Por exemplo, tivemos chances e não conseguimos marcar. O mesmo aconteceu contra o Santos no Pacaembu. Fizemos uma grande partida lá e tínhamos tudo para sair com a vitória. Temos que trabalhar para melhorar nesse aspecto, afirmou o jovem. O próximo desafio do Almirante no Campeonato Brasileiro será diante do Cruzeiro, no domingo, 14, às 16 horas, no estádio de São Januário. O duelo com a Raposa é considerado a primeira das 10 finais que o gigante terá pela frente até o término do torneio. Para não ter um final de ano conturbado, o time Vascarino irá procurar fazer o que sempre fez, ao longo de sua história, ganhar decisões. Nós temos 10 finais até o fim do Campeonato Brasileiro. Sabemos que nossa situação é delicada, então temos que entrar com esse espírito decisivo em todas as partidas. Cada jogo é uma decisão e precisamos vencê-las de qualquer forma, até porque final não se joga, se ganha. É preciso encarar todas as equipes de igual para igual. O Vasco é um clube grande e não merece passar por momentos ruins como esse, concluiu Andrei. Leia mais sobre. O Vasco é um clube grande e não merece passar por momentos ruins como esse, concluiu Andrei. O Vasco é um clube grande e não merece passar por momentos ruins como esse, concluiu Andrei. O Vasco é um clube grande e não merece passar por momentos ruins como esse, concluiu Andrei. O Vasco é um clube grande e não merece passar por momentos ruins como esse, concluiu Andrei. O Vasco é um clube grande e não merece passar por momentos ruins como esse, concluiu Andrei. O Vasco é um clube grande e não merece passar por momentos ruins como esse, concluiu Andrei. O Vasco é um clube grande e não merece passar por momentos ruins como esse, concluiu Andrei. O Vasco é um clube grande e não merece passar por momentos ruins como esse, concluiu Andrei.